Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Nero aqui. Hoje tá friozinho, cara. Olha, eu tô usando manga comprida, né? Hoje amanheceu 15 graus. Tipo, o frio tá chegando, mano. Tô até com medo já, mano. Odeio o frio daqui, velho. Muito frio. Tô indo pra Playstation agora, né? Vou dar um rolê lá em Nova York. Porque hoje é domingão, né? Ninguém merece ficar em casa. Então, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas, né? Que eu queria ter recebido antes de vir pros Estados Unidos, né? Então, se você tá pensando em vir pra cá, você vai gostar dessas dicas aí. Vai te ajudar bastante a tomar decisão, né? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Dê o seu like, né? Que é muito importante pra ajudar a divulgação dos meus vídeos, né? E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Meus vídeos saem toda segunda-feira por volta das 8 da noite, horário de Brasília, tá bom? Então, bora lá! Tchau! 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 Vamos lá, a primeira dica que eu dou é não venha no frio Por quê? No frio tudo fica mais difícil, né? Tipo, se as pessoas me perguntam, ah, se eu for agora pra ir, que nem agora tá começando outubro, né? Se eu for pra ir agora, eu vou conseguir arrumar trampo? Você pode ou não pode conseguir, né? Tipo, cada um tem uma história, né? Mas assim, eu não recomendo porque no frio a demanda diminui Tanto a demanda por serviço, quanto a demanda em restaurante, né? Porque no frio as pessoas não querem sair de casa, né? Muitas pessoas armazenam comida, já estocam comida Porque quando vem, por exemplo, tempestade de neve Tipo, não dá pra você sair de casa, né? Então não tem como você sair pra comer, sair pra passear, né? No frio você só fica em casa, então o trabalho é mais difícil De arrumar trabalho é mais difícil, né? Eu cheguei em janeiro, né? Já tava frio, já tava nevando, né? Mas assim, eu demorei mais ou menos um mês pra conseguir trabalho, né? E já comecei, tipo, pra ver se eu ia aguentar mesmo, né? Porque, tipo, cheguei com neve e tudo, né? Pior situação possível pra você começar a trabalhar Mas assim... É possível, mas eu não recomendo, né? Então, você tem que pensar muito bem aí pra vir aqui na época de frio, né? Se você tá pensando em emigrar nessa época Pensa duas vezes, cara Segunda dica Quanto de dinheiro que eu levo pros Estados Unidos? Isso aí é relativo Vai depender se você vai vir sozinho ou não, né? Em casal, né? Como eu vim em casal, eu posso falar por experiência, né? É bom você vir com pelo menos uns 3 mil dólares aí em casal, né? Porque você não sabe quanto tempo você vai demorar pra arrumar trabalho Você também tem que alugar um lugar pra você morar também, né? Como eu já disse antes, né? Pra você alugar, você precisa dar um depósito, né? Então, tem que estar preparado, né? E também você vai precisar comer também, né? Então, é a dica que eu dou aí, né? Se você vai vir solteiro, pode ser que com menos você consiga, né? Mas tem que estar preparado pras despesas aí, né? Porque a despesa aqui também é muito alta Mas tem que estar preparado, né? Outra dica que eu dou é Faz algum curso técnico antes de vir pra cá Tipo, se você é mulher, sei lá Faz um curso de cabeleireiro Faz um curso de manicure Faz um curso... Essas profissões básicas, assim, sabe? Que não requer muito estudo Porque a demanda é alta aqui, né? Precisa desse tipo de mão de obra aqui, né? Mesma coisa pra homem também, né? Faz um curso de carpinteiro, né? Que precisa muito Faz curso de solda Curso de pintura, né? Esse tipo de trabalho mais simples, né? Tipo, se você tiver conhecimento nessas áreas, assim É muito mais fácil você arrumar emprego, né? Se você tiver experiência também, né? Não tô dizendo que é impossível Tipo, você arrumar emprego aqui sem saber nada Mas se você tiver um conhecimento a mais Você pode começar ganhando até melhorzinho, né? Do que uma pessoa que não sabe nada, né? Se você souber cozinhar também Ou tiver experiência como garçom também Nessas áreas também precisa de mão de obra, né? Outra dica que eu dou é Se você puder vir como estudante pra cá Muito melhor Porque como estudante você já tem direito ao social security, né? E com o social security você consegue fazer muita coisa Alugar casa Comprar carro Não que você não consiga, né? Mas é mais complicado pra quem não tem documento nenhum, né? E assim Se você vier como turista pra cá E depois quiser trocar Pra estudante é mais complicado Por quê? Você vai ter que comprovar pro governo Que você pode se manter aqui sem trabalhar, né? Você tem que provar com conta de banco, enfim Você consegue se manter aqui sem ter nenhum tipo de trabalho, né? Então é mais complicado, mais burocrático E muitas vezes também não aprovam também, né? Então se você puder vir aí do Brasil Já como estudante é muito melhor, né? E inclusive isso vai cair na última dica que eu vou dar, né? Que é o documento mais importante aqui pra quem é imigrante, né? Que é o documento mais importante aqui? Última dica então que eu vou dar, galera É a mais importante de todas, né? Que é Venha pra um estado Onde você possa tirar a sua carteira de motorista Sua habilitação, né? Porque aqui em New Jersey Só quem tem documento Quem tem green card Ou quem tem permissão de trabalho Pode tirar a habilitação Então, que nem eu falei na dica anterior, né? Se você vem como estudante Você já tem o social security Então você pode dar entrada na sua carta Agora se você vem como turista Você pode dirigir seis meses aqui, né? Que é o tempo da estadia máxima E depois você precisa da carteira daqui do estado, né? Então, a dica que eu dou é Vem pra Nova York Você pode ir pra Nova York Mas pra Maryland Pra Seattle Ou qualquer lugar na Califórnia Que lá você pode tirar a carta de boa, né? Imigrante pode tirar a carta Se você não for vir como estudante Vai pra algum desses estados, né? E garante sua habilitação primeiro, né? Porque você vai precisar aqui, né? Pra tudo, né? E com ela, igual eu já falei em alguns vídeos Você tem mais oportunidade de trabalho, né? Se você dirige, né? Então, as chances são muito maiores Pra quem tem carta de condução, né? Quem tem habilitação Essa é a dica principal de todas, né? É você ter a sua habilitação O documento mais importante pra quem é imigrante, né? Pra você tirar ela Ela custa super barato É 35 dólares Mas você precisa comprovar que você mora no estado, né? Por exemplo, se você for tirar em New York Você vem pra New York Mora lá em New York Você tem comprovante de endereço de lá, né? Então você consegue tirar lá, né? Dentro da sua permanência aí dos 6 meses, né? Agora em New Jersey, não Tipo, se você... Você pode dirigir até os 6 meses Com a sua do Brasil Mas depois já era, né? New York é a mesma coisa Só que se você for morar lá Você tem direito a tirar a carta de ir lá E essa carta vale por 5 anos E você pode usar em qualquer estado dos Estados Unidos, né? Então, essa é a dica mais importante Que eu vou dar aqui hoje pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa o seu like Compartilha o vídeo Pra quem gosta de coisas dos Estados Unidos Ou pretende vir pra cá, né? E se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Qualquer dúvida que você tiver Coloca aí nos comentários que eu leio todos Tá bom? Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu sou o Neru E... Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.